Fala rapaziada, Dan Lessa na hora pra mais um videozinho aqui no canal. Já chega lambendo linguiçeta no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Vamos pro vídeo? Canal do Dan Lessa! Bom, hoje é mais um vlogão do Dan Lessa e hoje é jogo do Vasco contra o Flamengo lá no Maracanã. Enfim, vou lá estar no meio da torcida fazendo aquela farofada do jeito que vocês gostam. Não passe demais que eu vou abrotar lá no Maracanã. Quer ver? Um, dois, três... Bom, cheguei aqui no Maracanã agora, já tô com o meu parceiro José, ex-canal. Olha! Já pelos acessos de São Januário aí. Maracanã eu vou tentar entrar, tô de mochila, já vi que dá merda. Porque eu tô com desodorante aqui, olha só a pica. A minha cara de otário, o cara vai deixar passar, com certeza. Aí, conclusão, fui travado por causa do desodorante, mas eu vou usar, né? Com certeza. Pô, vou usar, acabar louco tudo, ó. Acaba, acaba com ele, acaba com ele. Tem que jogar fora mesmo aqui com você. Caraca, ferrei minha câmera. Como você é burro. Pronto, olha, vou jogar fora. Perdi um desodorante. Mas vambora, vambora, vale a pena. Joguei fora meu desodorante, agora é entrar. Vamos entrar. Consegui entrar, graças a Deus. Não foi o desodorante que me destruiu. Não foi o desodorante que me destruiu. Agora eu vou ter que comprar outro, né? Com certeza. Ou vou ficar fedendo. Tu gastou quanto no desodorante? Ah, sermeres. Você poderia ter feito uma bomba dentro do Maracanã, mas tu faz o quê? Joguei fora. Exato. Mas eu não ia fazer bomba, nem sei como é que faz isso. Eu também não. Deu merda. Vou anular o gol no Vale. Não, não anulou não. Tá maluco. Deu mal o problema já. Acho que anularam o gol. Olha a merda. Vai ser errado. Porra. Quase. Bora, vai, bora, vai. Porra. Gol da Mulambar. Gol da Mulambar. Gol da Mulambar. Gol da Mulambar. A gente vai virar, a gente vai virar. A gente vai virar esse jogo. Quase, quase com o ponto. Vim aqui agora para um cantinho mais reservado. Boca bagunça. Sou um cara mais reservado, sabe como é que é. Daqui a pouco eu volto para a bagunça que é onde vai ser revocha. Linguiçada. Volta para baixo. Agora é hora. Agora é hora. Vai, 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 vai. Vai ter um. Puxa, nem segureiria. Foda. A torcida está para aí em cima com as coças. A verdade é essa. A gente vai virar isso aí, filho. Pedindo. Ibama está ali. Vitória garantida. Ó, Ibama. Puxa, filha da Puxa. Primeiro tempo. 1x0 Flamengo, né? Mas é o que? A gente vai virar isso aí. Puxa, ô, mano. O que é deles está guardado. Isso eu tenho certeza. Não é, não é possível. Não é possível. Pô, quando a gente fala que está sendo roubado, a galera acha que eles estão exagerando. Ô, mano. Caraca. Não é possível, mano. Vamos ver se vai sair embora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nada. Mais uma vez. Porra nenhuma. Fala, rapazadinha. Já estou em casa. Eu resolvi sair antes do jogo acabar porque eu não estou muito acostumado a ir Vasco-Flamengo. Então eu não sabia como é que ia ser essa saída, né? Sei lá, vai que tinha uma confusão. Enfim. Eu não ia postar o vlog porque o Vasco perdeu. Mas eu pensei legal e falei, cara, a gente tem que zoar na alegria, na tristeza. Claro, com modos e com jeito, né? Mas, enfim, eu pensei se eu ia postar ou não um vlog. Mas, cara, eu nem ia. A gente perdeu hoje, amanhã a gente vence. O importante é zoar, brincar. E eu não vou falar de quem eu achei melhor, quem eu achei pior, porque isso aí eu acho que é melhor para um canal especializado de Vasco, né? Eu só sou um torcedor que voa alguns jogos e gosta de gravar, fazer mesmo bobeira, enfim. Hoje não deu para fazer muita zoação com a galera, que eles estavam meio bolados lá. Eu não queria apanhar, né? Tudo bem que para o conteúdo ia ser legal, mas para o meu rostinho lindo, não. Se você quiser saber de mais alguma coisa técnica, o que não falta é canal de Vasco. Tem o Futebolaço Vasco, Machão da Gama, Maricolho Vasco, Atenção Vascaína, enfim. Se você quiser saber que se o Abel acertou, não vai lá e procura saber, tá? Aqui você vai deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui qualquer merda que você quiser, tá? E é isso. Valeu. Até o próximo vídeo.